Seja no sol ou na chuva ou em qualquer lugar Ligou o novo e será rocão vai chegar A última entrega que você fez, você fez aonde? Pode, pega aí Falou meu, é que como eu vi o caminhão e não vi a música Aí desceu meio que no cais, vai que está roubado esse caminhão aí Não, é obrigado, mas é porque a gente terminou a etapa cirita Ah não, fechou meu, vai lá, vai com Deus Bote 3, 2, 1, 6 E na frente filho, lá na frente Fiquei lá Fiquei lá Ah entendi Caralho, já vim achando que era um furo hein mano Na torra meu Já foi preso? Não, você mora aonde? Aqui no Crispim Puta mano, que sorte hein velho Puta, eu falei pro puro, eu estava abordando a HR ali Falei mano, o maluco está bom Falei assim que vai, ele falou, você tem certeza? Falei não, leva a nota fiscal que é normal Mas você é louco caramba, por que você não veio buscar um carro meu? Não sei se você mora não, Crispim Aqui você vai pra, você vai até nessa rodovia aqui, sabe o que vai acontecer? Os caras vão passar achando que você é polícia, vai sentar o ócio Pior que é meu, por que você não veio de carro? É que não tem, eu fui lá Fui levar pra fazer o laudo da moto Tudo bonitinho, despachante Aí eu vi lá do lado, eu comprei uns sítios e uns cavalo Aí tentei, chorei, chorei Ele fez 1.500 reais e eu comprei Aonde você comprou esse aí? No Termino Posto BR Sei, o cara da casa de pesca ali né Quantos milímetros é esse aí? 5.5 Caramba meu Carabina de pressão O que eu moro é bem chacra ali, eu sinto bastante lá Eu queria ver, mas não vou pedir pra você tirar Não, não vou tirar O povo vai ficar olhando aí Não, só dá uma olhada Não, não, só dá uma olhada É... você anotou ele aí, Timão? Agora da tarde Olha o seu truto aí, James É... beleza meu Olha o que tinha fonte aí cara Depois eu imagino Meu, na hora que passar eu falei, eu não acredito O que vai me meter nas costas é com o bagulho andando assim Não, mas eu vou te falar que aqui ó Nessa região aqui do 37 aqui tem um monte de gente acusada mesmo Não, mas tem mesmo, você fica muito ligado Não, mas tem mesmo Não, mas tem mesmo Não, mas tem mesmo Não, mas tem mesmo Olha onde você mora Tchau 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 Obrigado.